Olá, hoje o repórter Justiça mostra para você o drama de quem tem alguém desaparecido na família. As estatísticas de organizações não governamentais mostram que são milhares de pessoas nesta situação, só crianças perdidas são mais de 40 mil por ano. Dor e sofrimento, sentimento comum de quem procura algum desaparecido. É algo terrível, em parte alguém poderia dizer assim, poxa não, ainda há pelo menos há uma esperança de que ele esteja vivo, de que ele apareça, mas não é bem assim. A angústia é muito grande, porque justamente você não sabe onde essa pessoa está, se ela está se alimentando, se ela está doente, se ela sofreu algum processo de degeneração mental e já não se recorda mais de si mesma e dos seus familiares. Muitas coisas passam por nossa cabeça, então descobrir onde está o ente querido, a pessoa amada, eu creio que é fundamental para quem ame, é algo que te dá paz, ainda que a notícia seja a pior notícia que é a da morte, mas pelo menos você sabe, está morto. você vai ter um pouco de paz. Até hoje eu acredito que eu não vivi, é um processo assim muito fora de uma realidade, a gente passa os dias, resolve o que precisa, porque nós temos família, temos que continuar a nossa vida, mas acho que dentro de mim, dentro da gente, fica uma lacuna muito grande, porque você não tem paz. Eu deito e acordo imaginando o que pode estar acontecendo, se o Arthur está alimentado, se ele está perambulando, eu vejo um transeunte na rua, eu vejo um mendigo, ah, podia ser, o Arthur pode estar desse jeito. Então é um processo muito dolorido, que é um processo que você não finaliza. Quando você sabe que uma pessoa morreu, entendeu, você fica triste e tudo, entendeu, mas aí você já sabe que morreu, entendeu, e quando a pessoa some, que você não sabe se está passando fome, se está bem. Essas são algumas das pessoas que enfrentam essa dura realidade, um sentimento dividido por milhares de famílias. Estima-se que no Brasil, a cada 11 minutos, uma pessoa desaparece. O levantamento feito pelo Ministério da Justiça sobre o assunto, revelou que são, no mínimo, 200 mil desaparecidos por ano. Há quase três anos, a família de Arthur Pasquale vive essa agonia. O jovem desapareceu aos 19 anos, durante uma viagem ao Peru. O rapaz mantinha contato com a família semanalmente, por mensagens. Dizia estar feliz. Para custear o passeio, ele contava que trabalhava em um hotel em Santa Teresa, uma pequena cidade de 5 mil habitantes, próxima a Machu Picchu, construída pelo Império Inca, em um dos principais pontos turísticos do país sul-americano. A família percebeu que algo estava estranho durante o Natal de 2012, quando Arthur não entrou mais em contato. Desde então, as buscas nunca mais pararam. Por conta própria, os pais fizeram uma longa e cara investigação. O Vandelan e a Suzana já passaram vários meses no Peru, e a família gastou em torno de 250 mil reais. Em dois anos e oito meses de desaparecimento do Arthur, você passou um ano e meio no Peru. Como que é fazer essa investigação em outro país? Quais são as dificuldades? Houve um descaso muito grande, exatamente da Fiscalia, que é a Promotoria, que simplesmente deixou o caso em reserva e retirou todos os investigadores, isso depois de dois meses de investigação apenas, e não fez mais absolutamente nada. Tudo que foi descoberto depois dessa época é fruto das investigações particulares que nós fizemos. Segundo esta professora de Direito, em caso de desaparecimento de pessoas em outro país, há certas obrigações que os dois países precisam cumprir. Por meio da cooperação internacional, o Brasil solicita a um Estado estrangeiro que preste certa assistência para a localização de pessoas. O Estado requerido tem a obrigação de colaborar com o Estado brasileiro baseado nesses acordos internacionais. E nesse mundo globalizado, todos os Estados são interdependentes e a gente deve, ao mesmo tempo, respeitar a soberania desses Estados e, ao mesmo tempo, colaborar uns com os outros na ideia de uma cooperação internacional propriamente dita. O Vanderlan registrou algumas buscas. E foi devido a muita persistência que foram coletadas amostras de material genético. As manchas, que podem ser sangue humano, estavam próximas a este local abandonado, que era utilizado por criadores de peixe da região. E também num casebre que pertence ao dono do restaurante onde Arthur trabalhou em Santa Tereza. Vanderlan, como que você chegou a esse vestígio de sangue, que você ainda não tem a confirmação, no casebre e também nessa região onde tem um criatório de peixes? Como que você chegou nesse local exato? Quais suspeitas te levaram a esse local para fazer essa coleta desse material, possivelmente sangue? Foi muito difícil nós chegarmos até isso. Foi o resultado de uma investigação muito longa e graças à coragem de algumas pessoas que acabaram dando o seu testemunho e pudemos então chegar à conclusão de que havia passado por aí, há uma probabilidade grande de que o meu filho passou por esses dois lugares. Foi assim que nós chegamos. Olha, é muito complicado, porque eu ainda até o momento esperei que não houvesse sangue, que o Arthur estivesse realmente desaparecido e que a gente poderia encontrá-lo. A comprovação desse material frustra um pouco as nossas expectativas, mas eu acho que tem que ser feito. A gente precisa de ter um final, saber verdadeiramente o que ocorreu com o Arthur. O que mais nos incomoda é ainda a morosidade do país, porque é um processo que nós já consultamos aqui no Brasil, que é feito em um mês ou menos, lá nem encaminhado para os órgãos que eles acham que têm mais competência, que seria em Lima, não foi, quer dizer, ainda corremos o risco desse material se perder, porque depois de dois meses, pelo que nós soubemos aqui por alguns peritos da Polícia Civil, com dois meses de coleta, ele provavelmente degenera de uma forma que dificulta, quer dizer, uma comprovação de um DNA. Então, realmente é muito angustiante. O dono do restaurante é um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento. Existem dois fatos muito importantes. O primeiro é que quando o Arthur desapareceu, segundo eles, no dia 21 de dezembro de 2012, por volta de quatro horas da tarde, ele no dia seguinte vai à comissaria, que corresponde à nossa delegacia, para fazer um registro. Ao fazer esse registro, o policial diz a ele o seguinte, olha, nós não podemos fazer o registro, porque você não tem o nome do desaparecido e também não tem nenhuma foto. E ele não sabia dizer o nome do meu filho. Ele retorna, então, nesse mesmo dia, isso era por volta de duas horas da tarde. Ele retorna às quatro horas da tarde e aí ele tem o nome completo do Arthur, que não é um nome muito comum. Até hoje, no próprio processo, você observa que o fiscal, que é o promotor de justiça, ele escreve o nome do Arthur errado. E ele vem com o nome perfeito, como está escrito. O único documento que meu filho tinha no Peru era o seu passaporte, onde está escrito Arthur Pascoal e Vieira e, entre parênteses, 19 anos. Exatamente dessa forma ele entrega essa informação na delegacia. Como ele pode ter obtido essa informação se meu filho não tinha nenhum outro documento que tivesse o seu nome? Fora isso, há testemunhas de que o Arthur desapareceu com uma determinada camiseta. E esta camiseta nos foi entregue também pela esposa desse senhor, do Urielina Paulo, dono desse restaurante. Como que uma pessoa desaparece? Ele era a única camiseta que ele tinha dessa espécie, com essas figuras. E se ele desapareceu com ela, segundo duas testemunhas, que inclusive almoçaram com ele nesse dia, e eles têm essa camiseta em seu poder. Isso é muito raro, muito estranho de acontecer. Suzana, a gente já entrevistou você em outras oportunidades. Você dizia que tinha esperança de encontrar o Arthur vivo. Como que está agora, um ano depois dessa primeira conversa conosco? Você ainda tem essa expectativa? Eu já tive mais esperanças. Hoje eu acho que essa comprovação do sangue foi um choque muito grande para mim. Eu tinha uma esperança, eu ainda tenho esperança. Que ele possa só estar machucado e que, felizmente, ele sobreviveu, até por outras testemunhas que dizem ter visto o Arthur ou situações em outro local muito distante. Quer dizer, existe uma esperança. Mas a gente vai percebendo que, pela forma como ocorreu, pela dificuldade do local, pela forma como o dono é, que nós descobrimos que ele tem, que ele é uma pessoa belicosa, que ele é uma pessoa que mexe com o tráfico, que isso leva-nos a crer que ele tenha feito algo com o Arthur, às vezes de uma besteira, de um ciúme ou qualquer coisa que possa ter ocorrido. Então, a gente sente que cada vez mais nós estamos mais próximos de uma verdade que não é a verdade que a gente gostaria. O repórter Justiça mostra agora outro drama. O irmão de Edna e Sofia desapareceu em 2003. Charles passava uma temporada em Pernambuco e ligou para a irmã pedindo dinheiro para voltar para Brasília. Quando ele me ligou, ele falou que tinha perdido o documento dele. para comprar passagem para Brasília. E aí, o que você falou? Aí eu mandei a cópia do Certidão de nascimento dele e ele perguntou se eu não podia mandar um dinheiro para ele. E eu falei, eu vou tentar, não sei se vai chegar aí, porque eu vou mandar pelo envelope. Aí eu coloquei o dinheiro, 50 reais, e ele ligou de novo para mim, falando que tinha recebido. Charles ainda ligou dizendo que estava próximo. Ele ligou para mim da Alvorada do Norte, da rodoviária de lá e falou, oh Sofia, eu estou chegando. Eu vou chegar daqui umas duas horas aí. E isso era que horas? Isso era na média de umas duas e meia da tarde. Então até o final da tarde era? É, aí a gente ficou esperando, né? Aí minha mãe falou assim, ele está perto de chegar. Desde este dia já se vão 12 anos.